Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bombacha que merece Queria boina e alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a portar as vacas No meu pediço sorreiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento Saiba que ela o meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito bairros Pra ver o longo que sai Botas feitio do alegrete E esforas do Ibiracai Lanço vermelho e guaiaca Combradas lá do Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzinho ao pai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzinho ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Obrigado, mano 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 Obrigado.